Muita gente fala, você liga de falar, de como foi, de como você tá? Eu falei, gente, nada, nada. Quer conversar? Pode perguntar. Eu achei que ia morrer. Nos primeiros dias, quando eu tava entubada, assim, eu pensava, tipo, porque eu tava com febre muito alta. E eu tava sentindo coisas que eu nunca tinha sentido nessa vida. Não tenho vergonha, sabe? Não tenho vergonha, não tenho medo, não fiquei traumatizada. Muita gente pergunta, se você voltasse a andar, você ia voltar a esquiar? Eu falo que volto também. Foi um trauma, claro, tipo, foi horrível. Entende? Quebrei o pescoço, hoje não me mexo. Quase dois anos, passou muito rápido. Tem muitas coisas, assim, que eu consegui me adaptar, graças a Deus, né? Vivendo num mundo de rodas, assim, a gente vê a dificuldade que tem o cadeirante. E eu tô passando por isso. Ele é o meu movimento, hoje. Ele faz o que eu não posso fazer. Tipo, ele é um funcionário, né? E ele, sei lá, passa 24 horas comigo. Noites acordadas, porque eu tenho que virar. E se eu ficar na mesma posição, eu posso ter ferida na pele, que é a famosa escária. É difícil, assim, conviver o dia a dia. Mas eu tô feliz, assim, tô me sentindo bem, sabe? Hoje eu tenho uma ajuda de custo, que é do governo, que foi sancionada há pouco tempo. O Bradesco Saúde hoje me ajuda. O próprio COBE, a Estácio. Tem muita coisa que eu faço. A grande maioria. De medicação é 5 mil reais. Eu tomo, acho que, uns 6 comprimidos de manhã e uns 6 à noite. Se eu não tomar, por exemplo, um remédio pra minha bexiga, eu vou fazer xixi de duas em duas horas. Porque não tem controle. Então tem que tomar medicação, tem que manter a minha pressão, porque a minha pressão cai muito rápido. Tipo, se eu vou engolir, almoçar, comer alguma coisa, tem que estar de olho. Então, às vezes, se eu vou falar junto, tô comendo, e aspirar errado, daí pode dizer que dê merda. Eu tava num momento errado, na hora errada, caí, machuquei, mas eu tive muita sorte. Porque eu acabei entrando num estudo que eu nunca imaginei que existisse, sabe, dos células-tronco. É o que me traz motivação hoje também. E não deixo de acreditar também que, em qualquer momento, eu vou voltar a mexer alguma coisa, que eu vou voltar a andar, sabe? Então, eu tô indo dia após dia e tentando não deixar de acreditar, assim, nas coisas.